Eu me dizia que pagava o IPTU da classe, até porque eu não pagava mesmo, a própria empresa não pode deixar que a gente pague o IPTU, enfim, isso daí influencia, já emendando, doutor, se o senhor me permite, essa coisa do vínculo, além deles pagarem o IPTU da empresa, ainda, Ava e Luz, eu pagava mais IPTU a eles, pagam ainda até hoje, tem a questão também, doutor, uma coisa que me preocupa bastante, que também é essa questão do vínculo empregatício, que eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso. A posse, para uso campeão, ela tem que ser mansa e pacífica, você tem que ter o ônibus dome, você tem que ter a posse, quando você mora no local pagando aluguel, você não tem o ônibus dome, que é a alma de dono, e a mesma coisa acontece com o comodato, então vamos dizer que a empresa, ó, mora aqui no imóvel, mas isso faz parte do seu contrato de trabalho, se existe um documento, né, que vincula isso, isso atrapalha você naquele lapso temporal, então, exemplo, eu sou empregador, eu falo, ó, tem uma casa aqui, pode morar nela, tá, e aí eu te pago o salário mais a casa que você não vai pagar aluguel, se eu coloco isso no contrato, dois, três anos, né, aquela posse não é com ônibus dome, mas não é porque naquele momento foi feito desse jeito que você nunca vai ter ônibus dome, pode ser que você rescindiu o contrato, foi dispensado, pediu demissão e esqueceram você lá no imóvel, então, a partir do fim do contrato, aquela posse que vai ser formada, aquele lapso temporal, aquela posse já tem ônibus dome, aquela posse já tem, porque já tem ônibus dome. Seriam três anos, né, é, porque já tem ônibus dome, porque não tem vínculo com o contrato de trabalho, não tem, não é um comodato, o comodato acabou, então você começou a fazer posse para efeitos de uso campeão, entendeu? Tá, mas aí, doutor, então esse, eu não cheguei a assinar nenhum contrato, o que teve, o que teve? Contrato de comodato não, né, contrato de comodato, contrato de trabalho, não. Exato, não, não assinei nada, o que tem de vínculo é o meu registro em carteira, que eu trabalhei lá até esse tempo, todo em 2019, né, para a empresa, para a Siderurge, que é a dona da casa, né, que é, entre aspas, né, que é a proprietária da casa, e eu lembro que na época, até para não deixar os outros funcionários lá, com ciúmes e tal, eu mesmo propus isso, falei, ó, falei para essa pessoa do financeiro lá, vamos assinar um documento, um documento não, é como se fosse que o pessoal passaram para as outras pessoas que trabalham na escritória comigo, que eu pagava aluguel, mas eu não pagava. Nunca pagou. Então, assim, nunca paguei nada, nenhum centavo, mas você, aí eu falei, então vamos falar que eu pago um aluguel assim, é só para, é de 400 reais na época e tal, para que eles não fiquem com ciúmes, 400, 500 reais, então ela fazia um recebinho lá e eu assinava. Só que isso daí, eu acho que ela fez, doutor, eu não me lembro bem, faz muito tempo. Talvez ela usou essa desculpa para justamente proteger o terreno, o imóvel do escapê o futuro, talvez, né? Não, na verdade não, na verdade não, porque eles nem pensavam nisso, foi eu que propus isso para que os outros funcionários não tivessem ciúmes, sabe? Entendi, entendi. Então, eu falei, vamos, eles não, eles não, quando eu fui para casa, não assinei nada e não, pode ir, acabou. Aí, só que eu acho que eu assinei, sei lá, 4, 5 vezes isso daí, ou nem lembro se eu assinei, eu sei que ela fez lá o recebinho, lá o recebinho simples, enfim, mas eu não me lembro nem de ter assinado, ou se eu assinei, como eu disse, foi muito pouco. Isso influenciaria, isso seria algum documento, alguma coisa? Não, isso pode ser usado, sim, com matéria de defesa, então vamos dizer que a empresa entre no processo, se habilite, ou se ela consultar com o proprietário, me parece que ela é proprietária, né? Ela vai ser citada na ordem citatória do uso campeão, então ela tem o direito de apresentar a contestação. Então, provavelmente, a empresa vai falar, não, ele é uma alocação, aqui os recibos. Isso, se o uso campeão for mal feito, vai te prejudicar. Se o uso campeão for bem elaborado e não trabalhar com uma posse limitada, ou seja, bater 10 anos e não falar nada, não, o que você tem que fazer no seu uso campeão? Você tem que trazer no seu uso campeão a tese da posse complementar. O que é a tese da posse complementar? Se o seu uso campeão durar 2 anos, 3 anos, que é a média, essa posse vai ser contabilizada com a posse que você tem limpa. Porque isso aconteceu, pelo que você me fala, nos primeiros 3 anos, 2 anos, não é isso? Eu acho que nem isso. Ah lá. Eu acho que nem isso. Ou seja, foram nos primeiros anos de posse. Então, se a empresa faz uma defesa nesse sentido, falando assim, ó, era inquilino, o que a gente vai fazer no uso campeão? Vai contar a posse a partir desse prazo. Se isso aconteceu no primeiro ano, tira esse primeiro ano de posse. Você trabalha com uma posse em 9 anos, mas trabalha com a tese da posse complementar ou suplementar. Ou seja, o tempo que durar a ação do uso campeão, isso vai ser contabilizado para tempos de posse. Você ganha do mesmo jeito e não corre esse risco. Você entendeu mesmo, ou seja, Entendi, entendi. Entraria, ou seja,